Estão prontos? John, está pronto? Sim, estou pronto. Bebe um pouco. Vai. O que foi? Por que estou me encarando? O que foi? Já chega. Vamos. O que foi? Tomi, qual o seu plano? Estamos no território inimigo. John, antes de irmos para a batalha, vai precisar de uma coisa. O que está fazendo, Tomi? Sorria, John. Vamos a um casamento. O casamento de quem? Se eu te contasse, não teria havido. Tem uma moça da família ali que anda mal comportada e precisa se... Me larga! Me larga! John, você não tinha esse direito, Tomi! Me escuta. Me escuta. Tem uma moça precisando de um marido e um homem precisando de uma esposa. Tomi, eu não vou me casar com uma merda de uma catadora de cogumelo. Calma. John, fica calmo. Me escuta. Eu já prometi você a ela. Se você recusar agora, vai acontecer uma maldita guerra entre as nossas famílias que vai fazer a Batalha do Som parecer um inocente joguinho de pique-esconde. Mas se se casar com ela, a nossa família e a família ali vão ficar unidas para sempre e essa guerra vai acabar. Só depende de você, John. Guerra ou paz. Me solta! Escuta. Você devia ver o tamanho do dote dela. O que? O pai dela vai te dar um carro. Ele serve? Vai servir. Lá vem ela. A chumola tem menos de 50. Aqui. Pode ir. E eles como estão? É um casamento. Estamos aqui reunidos para unir este homem e esta mulher em matrimônio. Para que possam viver uma vida com honestidade, harmonia e companheirismo. uma união aprovada e honrada pela presença e poder de duas famílias aqui presentes. Você, John, Michael Shelby, aceita Esme Marta Lee como sua legítima esposa para amar e respeitar na saúde e na doença até que a morte o separe. É dia de família. Seu marido não pode ver? Ele não está falando comigo. E quando ele fala, me chama de maldita Shelby. Mesmo que eu seja uma torna agora. Uma torna do meu lado, com certeza. Para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença até que a morte o separe? Você o admira, não é? Agora só falta uma parte da cerimônia. A junção dos dois sangues. Duas famílias que se tornam uma família. Eu vos declaro marido e mulher. Vamos lá, John. Beija-se, esposa. E se tornam-se, esposa.